O morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Vai subir aqui no morro até a BOP tremer Não tem mole pro exército civil nem pro EPM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas o morro do Dendê também é terra de Deus Ei Deus! DJ! Vamos lá! O Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas Quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes É só amigo de AR-15, Pisto UZ, HK e por aí vai No resto do mundo essas armas são usadas pra fazer guerra No Rio são as armas do crime Um tiro de 762 atravessa um carro como se fosse papel É burrice pensar que numa cidade assim os policiais vão subir favela só pra fazer valer a lei O policial tem família, amigo O policial também tem medo de morrer Por onde vai? Nessa fiela aqui, ó Vamos lá, vamos lá É por isso que nessa cidade todo policial tem que escolher Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra A maioria das pessoas não gosta de guerra E o Major Oliveira não é a exceção Toda sexta-feira ele subiu o morro pra buscar o arrego A grana que os policiais corruptos cobram pra aliviar o tráfico de drogas Os traficantes vivem em guerra, mas também querem sobreviver Pra que tocar tiro com a polícia se dá pra negociar Só que naquela noite tinha um policial que não tava ali pra pegar dinheiro Era o capitão Fábio Ele tava lá obrigado e com o cu na mão Se o Fábio não estivesse naquela patama O neto e o Matias não iam ter subido da favela também O neto e o Matias nunca iam se omitir nem se corromper Eles eram honestos Valeu E aí Tá vendo o Fábio aí? Tá ficando final, capitão? Morro, hoje tá uma lua Deixa desarmado Bora, bêbô! Bora, porra! Porra, vai! Tá vendo o Fábio aí? Calma aí Deixa comigo, tá vendo aí, compadre A verdade é que a paz no Rio depende de um equilíbrio delicado Entre a munição dos bandidos e a corrupção dos policiais Calma aí, né? Calma aí Que caralho Honestidade não faz parte do jogo Tá vendo aí, cara? Tá pegando aí, cara? Deixa comigo, compadre Calma aí Caralho Já viu o Fábio, cara? Calma aí, manhã Qual foi? Qual foi? Ih! É um equilíbrio instável que pode ser abalado pela menor das brisas E naquela sexta-feira, ventou forte no Babilônia Foi naquela noite que o Neto e o Matias decidiram ir pra guerra Tu atirou em quem, cara? Tu atirou em quem, cara? Vamos embora, compadre Vamos embora, compadre Que tiro é esse aí, irmão? Tem dois velhos subindo na favela aí, irmão Vem comigo, porra! Tu atirou em quem, cara? Vem comigo, compadre Vem comigo, porra! Caralho Caralho, parceiro Atividade aí, compadre Atividade, parceiro Caralho, porra! Tem dois velhos subindo na favela direção aí Caralho, porra, pá! Vai de um barilho, porra, pá! Ativa o quê, rapaz? Vai de um barilho, porra, pá! Fudeu, porra! Hein? Bora, bora! Bora! Hein? Bora, bora! 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 Bora, 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 Obrigado.